Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Mônica, hein? Pai e filha! Amigos inseparáveis! Temos que nos apressar! Calma, querido! Ainda temos tempo! Ai! Por que temos que pegar todos os faróis fechados? Por quê? Ai, ai, ai! Por que vocês homens são tão apavorados? Por que demora tanto? Por quê? Você só chegou há 15 minutos! Mas parece que é uma eternidade! Estou me sentindo mal! Muito mal! Péssimo! Rápido! Alguém me ajude! Nossa! A pressão dele subiu nas alturas! Preciso descansar um pouco! Me senti como um índio! Gemendo na rede enquanto a esposa dá a luz! Ai! Ui! Nasceu! É uma menina! Finalmente! É uma menina! Que linda! É a cara do pai! Eu me lembro como se fosse hoje do primeiro banho! Do primeiro chocalho! De quando comprei o Sansão pra ela! Foi amor à primeira vista! Quando nasceram os dentinhos! Puxa! Esta menina não para de babar! Sua primeira palavra... Mãe! Queria que fosse papai! Queria que fosse papai! A segunda palavra... Titia! Terceira... Vovó! Quarta... Vovó! Até que... Papai! Eu escutei! Escutei! Papai! Minha filhinha! Como eram gostosos os nossos passeios! Os primeiros passos... As canções de Niná... Boi! 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 Boi da cara preta... As histórias... Era uma vez... Cada momento ao seu lado era uma curtição! Pocotó! Pocotó! Olha o aviãozinho! Oh! Vamos filhinha! Joga a bola! Ufa! Ela sempre foi muito mais fortinha que as outras crianças da sua idade! Papai, está bem? Estou mal! Um beijinho, Sarah! Tão carinhosa! Hoje, ela está crescidinha, cheia de amiguinhos! Mas continuo sendo o número 1! Filhinha! Paizão! Uma partida de vôlei, eu topo! Eles são inseparáveis! Conheça esta história! Até que um namorado os separe! Aí, ele vai saber o que passei! Papai! Deixa de ser bobo! Você continua sendo o meu ídolo! Agora é a minha vez, tá? Vai nessa, amor! Hã? Tô classificada? Entre as finalistas! Mônica! Mônica! Hã? Agora sou eu! Oi, meninas! Do que vocês estão brincando? De Miss, Marina! Nós estamos fingindo que somos Misses e estamos participando do concurso mundial! E estamos no meio do desfile! Agora é a minha vez! Magali! 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 Ai, minhas fãs! Obrigada, obrigada! Beijinhos a todas! Vai, Cascuda! Miss Perimbópolis entra na passarela com um traje de banho xadrez liso! E aí? Êêê! Finalista! Finalista! É, obrigadinha, obrigadinha! Agora vamos para a próxima prova, que é... Ei! Espera, espera! Eu também quero participar! Você! Mas... É que... Na verdade... Hã? Acho que não vai dar, Marina! É que são muitas as candidatas e... Muitas? Mas são só vocês três! É... As concorrentes são fortes! Ah, não! Nada disso! Deixem eu participar também! Vou desfilar! E aí, meninas? Também estou classificada! Não sei! Não sei! Pois é! Vamos ver! Hã? Tá! Pode ser! Fica entre as finalistas! Passa de fininho, mas passa! Hum, é? Que ótimo! Vamos agora à prova de demonstração de talentos! Eu canto! Hoje à noite tem festa do ET, do ET, do ET! Vai ter jabaculele, eu vou de tererê! Bravo, bravo, já ganhou! Eu vou recitar uma poesia! Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão! Batatinha quando croche, vai pro prato de macarrão! Meu pai quando dorme, ronca que nem um caminhão! Finalista! Apesar da chuva de farelo de biscoito! Lindo! Chiquérrimo! Agora sou eu! Posso, posso! Vou pintar um quadro, dançando balé e cantarolando uma poesia! Ah, se eu pudesse ser uma estrelinha! Continuo classificada? Ah, tá! Vai! Passa! Vamos para a próxima prova! Cada uma vai se maquiar! É o concurso da maquiagem! Pra ver quem fica mais linda e charmosa! Oba! A pintura é comigo mesma! De vez em quando eu pego a maquiagem da minha mãe! Por isso sei me pintar desde pequenininha! Minha menininha! Uhul! Meninas, terminei! Vocês já estão prontas? Hum? Ai, nossa! Que chique que vocês ficaram! É! Na moda! Nós todas fomos classificadas! Divina! Divina! Maravilhosa! É! Ei! E de mim? Vocês não vão falar nada, não? Você chega lá! Aprende! Tá pertinho, santa! Ah, não! Vocês estão muito esquisitas! Por que estão todas agindo como top models enquanto eu fico apenas passável? Bom, é que... Na verdade... Basicamente... É que com você a brincadeira não tem graça! Você faz tudo melhor que a gente! Desfila, pinta, dança, canta! E aí não dá, né, Marina? Ah! Então foi por isso que vocês não haviam me convidado pra brincar? É! É! Hihi! Tá bem! Eu me controlo! Vou ser menos eficiente no que faço! É! Assim você fica com os efeitosinhos! Bem pequititinhos! Pra não ser perfeitinha e normalzinha demais! Quê? Ah! 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 Ai! Deu a louca na Marina! É que eu detesto quando me chamam de perfeitinha e normalzinha! Aí eu perco a calma, a cabeça e o bril! Ups! Bem, este é o meu defeito! Não querer ser tão perfeitinha! Mas deixa pra lá! Com este mau comportamento fui desclassificada da brincadeira, né? Vocês viram isso? A Marina tem defeitos? Como nós? É! Só que desse jeito eu nunca vi! Você é das nossas, Marina! Tá classificada! E com 10 em originalidade! E agora você tem 4 historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E aí E aí E aí Vamos lá.